Sim, eu ainda lembro como até minha avó cantava essa música Nossa, todo mundo sabia o nome do cantor brasileiro Sério, com essa música a gente sempre chorre na Rússia Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português Será que na Rússia, no outro lado do mundo, as pessoas conhecem música brasileira? Será que música brasileira fez sucesso na Rússia no século passado e continuando fazer até nos nossos dias? Sim gente, bem-vindo no vídeo 10 músicas brasileiras que fizeram sucesso na Rússia E eu te garantido que algumas músicas dessa lista vai você muito surpreender Só antes de começar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e dá like para esse vídeo porque ele já merece Já se inscreveu? Bora! Eu já estou pronta para cantar Número 1, música brasileira que eu acho que é provavelmente mais famosa do mundo E claro que era famosíssima e famosa até nos nossos dias Garota da Ipanema Nossa, quantas versões mundiais existem dessa música? Quantas línguas? Em quantos países? Mas vou você surpreender que os russos preferem só versão brasileira Então na Rússia não tem versão em russo e as pessoas geralmente se você vai encontrar na Rússia essa música Eles vão ouvir exatamente original, versão original Isso não é exageração, os russos realmente amam realmente, gostam muito Bossa Nova Para eles isso é alguma coisa tão, tipo, nostálgica, sagrada Garanto que na Rússia você vai encontrar os restaurantes onde toca só Bossa Nova E as pessoas vão pra lá porque gostam de ouvir essa música E nos lugares nesses tipos e na outros você com certeza vai encontrar essa obra das artes do Tom Jobim Garota da Ipanema Próxima música que eu ouvi desde que eu era criança Porque ela era nos muitos shows da TV na Rússia Eu não sei porquê, mas eles escolheram essa mesma música na versão original E de novo os russos adoram exatamente versal original Eu confesso que eu gosto realmente também Essa música séria, séria gente Ela era gravada eu acho que no ano 66 Mas som, som da música original que tem no YouTube Isso é tão profissional e tão legal a qualidade desse som Que parece que a música foi gravada ontem Na maioria das vezes, quando na TV na Rússia passa alguma coisa sobre o Brasil Os produtores usam exatamente essa música Não sei porquê, mas no cabeça dos russos Essa música tem grande, grande conexão com o Brasil E nesse caso, essa música era famosa na Rússia E no tempo passado, durante União Soviética E até nos nossos dias, ao menos no décadas 2000 E alguns anos, você poderia encontrar no TV simplesmente Eu acho que isso é um bom exemplo da música brasileira E no assunto da qualidade da música E nas vozes como as mulheres cantam essa música Isso é tão lindo e profissional, gente E Sergio Mendes, claro, também Sai da minha frente que eu quero passar Claro que segunda vida para essa música Apareceu depois da banda Black Eyed Peas Fizeram nova versão no estilo mais moderno com letras em inglês E essa versão também era bem famosa na Rússia, claro, sem dúvidas Mas, mas eu acho que isso é muito legal Que os russos descobriram sobre essa música Não da versão nova com Black Eyed Peas Mas muito tempo atrás da versão original E é samba de preto velho, samba de preto tu Próxima, Bellini, samba de Janeiro Vocês podem perceber que os russos têm interesse pelo samba? Tem muita interessante situação com essa banda Bellini Porque banda foi feita na alemã Mas a primeira cantora principal dessa banda era brasileira O nome da banda foi criado em homenagem do jogador brasileiro Ederaldo Luiz Bellini E cantavam eles também em português do Brasil Sobre o Brasil e sempre sobre coisas brasileiras Nos videoclipes dessa banda também eram sempre Tudo sobre o Brasil, ruas brasileiras, praias, pessoas, comida Sempre algumas vibes brasileiras Então, óbvio que na Rússia todo mundo pensava que é a banda brasileira Na verdade, na toda a Europa as pessoas pensavam assim Eles têm várias músicas famosas com vídeos sobre o Brasil no estilo brasileiro Mas eu acho que a mais famosa na Rússia era samba de Janeiro Gente, eu já sinto essas vibrações dessa música Samba de Janeiro Sempre assim Encima, encima, cima, cima Se você nunca ouvi, eu muito recomendo e também dar uma olhada no vídeo Porque é muito legal Eu acho que tem realmente vibrações verdadeiras brasileiras E como cantora da banda era brasileira, pode considerar que a música é brasileira Na Rússia essa música era muito usada nos eventos esportivos E até usada nos nossos dias Eu não sei de onde vem, mas tem essa cultura que antes dos jogos Quando as pessoas só chegam e esperam quando os jogadores vão chegar Acontece que toca essa música Pode ser, tem alguma crença na Rússia que para jogar bem o futebol Antes você precisa ouvir alguma música brasileira Não sei E para ouvir, tem versores diferentes E na Rússia ficou muito popular o vídeo dessa música Se você não ouviu, eu muito recomendo Ele é um pouco triste Mas bem interessante E realmente Eu quando ouvi a primeira vez, eu realmente muito gostei Gente, isso é muito bom Na verdade, preciso falar que a fama do Alok já chegou bastante na Rússia E tem outras músicas deles que tocam nos clubes, nos restaurantes, na rádio, no táxi, na ruas Mas essa foi a primeira que realmente, sabe, chegou chegando E que tocou na todos os lugares e com certeza as pessoas sabem Número 5 E agora a gente vai para a música brasileira Que marcou a infância dos todos os russos, eu acho que nos últimos 50 anos, ao menos Na Rússia a gente tem uma joga para as crianças que chama Danças dos povos do mundo Quando o DJ vai tocar alguma música e as crianças precisam adivinhar como dançar especialmente para esse estilo Eles tocam algum tango, valsa, danças folclóricas russas E sempre tem estilo que na Rússia a gente chama lambada Nossa, eu tinha, eu acho que só 3 anos da minha vida Mas eu já tentava fazer esses movimentos Chorando-se foi quem um dia só me fez chorar Gente, gente, eu amei, sério E sempre na versão original do Kaoma Claro que eu lembro que a gente dançou muito Desde realmente crianças Até eu acho que das idades delincente Sempre tinha essa joga Sempre, não sei porquê Na Rússia a gente estava pensando que essa é música no estilo lambada E que existe só uma única música nesse estilo Então, é claro, quando essa música apareceu Ela fez sucesso no mundo inteiro Eu sei sobre isso Mas é muito importante Eu acho que é muito curioso Porque ela ficou na cultura russa tão forte Que é nenhum desenho da época da União Soviética Onde já tinha lobo e coelho Tinha um episódio quando eles dançavam essa música também E esse era o desenho principal Que as crianças assistem até os nossos dias Agora considerada como obra das artes Então, a gente pode falar com certeza Que toque da lambada Na sangue de todos os russos Sempre tem Como nesse meu vídeo Que eu fiz sobre cantora brasileira Gabriela Que fez sucesso total na Rússia Exatamente com essa música Eu preciso falar que ela escreveu muito bom Porque os russos já sabiam E eles adoravam ouvir essa música Especialmente quando canta brasileira Com voz, com sotaque Sua original De verdade Número 6 Michel Teló Barabere Nalgum jeito Essa música entrou na vida Das clubes e baladas na Rússia E ficou lá por muito tempo Nos nossos dias Pode ser não Mas mais ou menos Cinco anos atrás Nas cidades na Rússia Você poderia entrar no Bartinho E lá Barabarabara Bereberebere Barabarabara Bereberebere Bereberebere Essa música fez muito sucesso Na toda a Europa Entrou nos muitos charts Dos países diferentes Especialmente na França E na Alemanha E mesma coisa Aconteceu na Rússia O problema é que os russos Não é muito bom Como língua portuguesa E ninguém Poderia entender O que ele está cantando lá O que está acontecendo Quando eu comecei a aprender português Eu finalmente comecei a entender Que ele canta alguma coisa Que ele vai pegar E ela vai ficar louca Antes eu não poderia adivinhar Sobre o que é essa música Será sobre natureza no Brasil? E como na Rússia Eu tinha experiência Para trabalhar nos eventos Eu lembro época Quando eu tinha essa música Barabere No meu celular Na playlist Sem piadas Próxima música Não só a música Mas combinação do sucesso da novela E a música juntos Lembra? Eu já falei para vocês Como a Escrava Isaura Fez grandono sucesso Na época da União Soviética Mas não Eu estou falando não Sobre a música da Escrava Isaura Isso foi um pouco Muito tempo atrás Nos últimos 20 anos Na Rússia Alguma música De alguma novela brasileira Chegou Chegando E essa música Virou tipo um símbolo Quando um casal Está encontrando E está chegando Perto Já na cabeça dos russos Está tocando o que? Somente por amor A gente põe a mão No fogo da paixão Nos deda se queimar Somente por amor Quantos russos Estavam chorando Com essa música Olha para mim agora Quando ela tocava no clone Marcos Viana E música chama A Miragem Na verdade Mas todo mundo na Rússia Conhece essa música Só como Somente por amor Alguma coisa Assim Do clone Passou várias novelas Brasileiras Na Rússia Com várias músicas Eu não sei Por que Mas no algum jeito Exatamente Essa música A Miragem Ela entrou nas cabeças Entrou na cultura E as pessoas Se acostumavam com ela Que colocam para alguns momentos românticos Para alguns vídeos Das fotos De amor De paixão Vou te falar Que eu tenho uns amigos Que colocaram essa música Para o casamento deles Como a música principal Quando o casal vai dançar E todo mundo vai olhar Como Então sim Somente por amor Você também pode Encontrar na Rússia Próxima música brasileira Muito legal Muito importante Tem muita interessante história E por alguma razão Ficou famosa na Rússia Cidinho e Doka Rap das armas Sim meus queridos cariocos Eu sei que Essa nova versão original Porque eu estava Tau curiosa Que eu usei Google Eu procurei Na internet Sobre a versão Do MC Junior E Leonardo Eu até ouvi Como foi No começo Mas como os russos Não falam em português Eles não entendem Sobre o que é Essa música Mas essa melodia Sobre Ela é tão contagiante Que ela entrou Muito forte Nas diferentes eventos Por exemplo Antes de começar Algum show Na Rússia Os DJs Tocam essa música E as pessoas Já começam a ouvir Eles já começam a dançar Essa música Ela é chama Para tipo Faz alguma coisa Com seu corpo Agora eu estou muito orgulhosa Que eu consigo ouvir E entender Dar as letras Número 9 Mais uma vez Cantor Que já apareceu Nessa lista Sabe quem Ai Seu Tepego Do Michel Teló Provavelmente Vocês não estão Com surpresa Porque essa Música brasileira Mais tocada Na Youtube Vocês viram Quantas Realizações Tem esse vídeo Bora Checar agora Provavelmente 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 Cresceu De novo 9291 247 Viralizações Como eles fizeram isso Eu não sei Para mim É um fenômeno Porque Nas muitas Países Na Europa Ela fez sucesso E na Rússia É claro Também Nossa Todas as baladas Festas Casamentos Nossa Nossa Imagina como os usos Isso cantam Quando eles não falam Português Nossa Nossa Mas se você parar Tá Eles cantam Algumas palavras Inventadas Eu lembro O meu choque Quando eu aprendi Português E eu descobri Que ele canta Sobre sábado Na balada Eu tava pensando Não sei o que Nossa Sério gente Eu lembro Que essa música Bambou Muita Ela era No ringtone Dos celulares Muitas pessoas No metrô Vocês já podem ouvir Que algum celular Canta Nossa Nossa Hoje Uma vez Em Moscou Era um escândalo Sobre a dança Para essa música Mas esse é outro assunto Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Um dia Sobre isso Porque ela é interessante Mais uma música brasileira Que fizeram Muito sucesso Da Rússia E um cantor brasileiro Que as pessoas Agora conhecem Na Rússia Sim Gustavo Lima É a música Balada Boa Eu também Não sei como Isso aconteceu Como E quem escolheu Exatamente Essa música Mas ela é Ela era Na todas as esquinas Na todos os lugares Menina Fica à vontade Chata Até tu Prepara O meninem Amor Ela era cantada No show The Voice Na Ucrânia E todos os representadores Não poderiam ficar sentados Todo mundo Cairam para dançar Porque ela é tão famosa Nossa gente Eu nunca Não consigo ficar sentada Quando eu ouço Essa música É alguma coisa Já que Entrou Eu já acostumei Quando ano passado Eu trabalhei na escola Em Moscou A gente tinha Uma dança Como essa música E todo mundo Dançava Exatamente Como essa Ele fez muito esperto Que colocou o nome dele Da música E esse Porque todo mundo Conhece o nome dele Eu acho Michel Telou Precisava fazer Mesma coisa Com Nossa Nossa Menina Fica à vontade Entre Faça Festa Me liga Mais tarde Vou adorar Vamos nessa Ai Eu preciso Falando Agora mesmo Qual música Você surpreendeu Mais nessa lista Fala nos comentários E apoia Esse vídeo Com likezinho Isso é muito importante E vamos encontrar No próximo Escolha Agora mesmo Nessa Ou nessa Vamos nessa Um beijo No coração Até mais Tchau Tchau Olga Olguinha E você